e aí galera olha nós tava aí tomando cervejinha aí ó galera é bom demais fala aí no Ipirá na Bahia lá ele passa 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 lá galera galera aí ó ó ó pra esse povo aí dá uma olhada pra esse povo aí é o povo do Ipirá velho Madeira dá um salve aí pro canal do Gil Mudança cadê o Necreto aí nós tava tomando uma cervejinha aí galera o pessoal ali faz um churrasco ali ó e tamo aí ó é nóis positiva Gil Mudanças é doido Gil Mudanças é doido é nóis aí galera é Gil Mudanças doido 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 cadê Necreto que não vai levar esse caminhão não é ele tá lá é doido mesmo a desgraça Necreto o meu cunhado tá no caminhão aqui vamos ver ele é doido rapaz Necreto tá aqui nada rapaz ele não tá aqui não cadê ele cadê seu avô meu jovem Pedim ô Pedim cadê seu vovô agora lascou ia tá com a chave do caminhão e a galera já vai 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 ô ô cadê Necreto ei vai com Deus vai bora 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 galera vem a madeira e só ficou eu e o Pedim aqui agora e voinho que voinho de gaça Bora meu jovem Bora meu filho, tu tá doido Bora que bora, bora que bora, bora que bora Não, você leva, eu não sei dirigir mais não Entra aí Pedrinho, entra aí Pedrinho Você quer ir na janela? Bora, bora, bora que bora Vamos seguir o caminho da roça Bora que bora Isso aí galera, abraço aí Pessoal da hora aí gente Ô tarde gostosa, nós passamos aqui no Ipirá hoje Aqui na fazenda, vamos arrumar a galera aí Bora que bora Acelera Cuidado aí Cuidado aí Opa esse povo doido como é que tá Aí galera, aqui nós estamos na roça viu Nós não estamos na estrada não Por isso nós faz essas coisas aí Eu sei que Tá bom, vai passar a roça nos outros Acelera aí meu jovem Ô menino Rapaz, eu nunca mais venho E aí bundão sem porteira galera E aí bundão sem porteira galera E pirar na Bahia Nós somos doido Gil mudança é doido demais Olha a turmada Olha pra eles como é que tá esse carro Olha vai devagar, manda devagar É perigoso É perigoso, é perigoso Tem que devagar que é perigoso E aí maluquice Daqui dá pra ver até os gritos Daqui dá pra ver até os gritos Bora, saia da frete pô Aí nós vamos chegar agora na fazenda Marroais galera Só que nós estamos vindo agora Sentindo ao contrário Liga o som aí pra nós aí Pra fazer um barulho aí Barulho aí meu jovem Tu tá doido é Tu não ligou o som ainda Aí vai O Paulo vai comer agora Bota por cano Vou botar aqui o O Pablo É o pior que o Pablo Agora nem sei onde tá O desgraça do Pablo Tá o troco Eita porra Agora lascou Eita estrada velha Olha os cabritos lá É do Marroais Esse cabrito aí É do Marroais Aí é do vizinho Aí é do vizinho Mata por cano Mata por cano Eita! A gente arrastou o pé da garota! Aí, caiu com as garotas aí, mano! Aí, caiu com as garotas aí, mano! Aí, vai de barão! O meu, o meu, o meu, o meu! Vai dar, cara! Cuidado aí! Cuidado aí! Eeeeeee! 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 Não, mas é assim mesmo! Não, mas é assim mesmo! Deus sabe o que faz, ah! Sabe aquela fuma lá dentro do meu caminhão, não? Do que? Tem uma música aqui de caminhoneiro, que você não tem, não? Ah, tem nada! Tem uma barruça esgamada aí! Eu fico no meu caminhão! Eita! Balançação doida! Olha o palma da burra aí, galera! Eita! 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 para falar com os tubarão, tubarão é caminhoneiro, é um caminhão, aqui não pega não, aqui tá, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui não pega não, tá bom o tubarão na escuta aí, sabe se estiver passando nesse lado do feijão ali, Eeeeeeeey piravei madeira, fazenda do Marro Ais, chegando na fazenda do Marro Ais aí, Eeeeeeeeeey galerinha, é nóis, ó o povinho ó, Estamos chegando aí, galera Chegou, galera Está o Bruno lá A casinha do Bruno ali A galera aí Galera do barulho A galera do barulho Gil Mudanças Falou É nóis, galera Olha o bichão aí, bonito Falou, galera Deus abençoe